E aqui no estúdio, a vereadora Marcia Tasquete. Boa noite, vereadora. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos que nos assistem aqui. Boa noite a toda a produção. Estou aqui mais uma vez. Muito obrigada. Acho que é aliviada hoje também, né, vereadora? É, hoje um pouco mais aliviada, mas você sabe que é uma coisa que... Eu acho que nunca vai curar, né, Pedro? Porque você ser acusado de algo que você não fez é muito triste. E você... Eu estava falando, inclusive, aqui agora. As pessoas, elas têm que entender que, embora um parlamentar ou outro político seja uma pessoa pública, eles têm família, né? Eu tenho família. Então, é muito triste a gente passar por isso e ter que explicar para a família uma coisa que você fala, mas eu não tinha que dar essa explicação, porque eu não devo. Então, assim, é muito triste. E eu quero aproveitar esse momento e dizer que o processo civil, a sentença foi procedente. Inclusive, quem quiser ler a sentença é pública. Então, é assim, é bem clara no sentido de que a única testemunha que a pessoa levou foi induzida pelo advogado. O que mais... É muito triste, porque está claro isso lá, que ficou claro muito para o juiz, inclusive. O juiz, inclusive, além de condenar uns 30 mil reais de indenização, ele diz, na sentença dele, ele argumenta de que nunca vai curar o que essas pessoas fizeram comigo... Eu ia dizer isso. Sabe? A mancha que elas causaram na minha vida como parlamentar. Alguém pode estar dizendo, ah, a vereadora vai ganhar 30 mil reais. Eu não quero um real, Pedro. Não vale o desgosto, não. Eu não quero um centavo, vai pagar o advogado, o que sobrar eu vou doar. Eu não quero um centavo desse dinheiro, porque esse dinheiro não é importante na minha vida. O mais importante na minha vida é eu vestir essa camisa com honra, é eu trazer honra para a minha casa, é minha filha saber que eu tenho honra, entendeu? Então, nada vai pagar a minha honra. Bom, só recapitulando, né, vereadora? Teve uma ex-assessora, aliás, ela veio no meu Facebook, não foi isso? Ela foi no seu Facebook e você postou uma foto minha e ela apontou com o dedo e falou, nesse gabinete tem rachadinha. E ela tinha me ameaçado, inclusive eu comprovei através das provas que eu levei para o juiz, é que foi comprovado que eu nunca fiz isso, porque ela me ameaçou quando eu falei que ela não gostava de vir trabalhar, e cada vez que eu cobrava ela falava que tinha levado a mãe no médico, o pai, etc. E aí eu simplesmente falei, eu vou te exonerar, porque aqui eu contratei para trabalho. Todo mundo que me acompanha, Pedro, sabe o quanto eu trabalho, então o assessor não vai ficar sem trabalhar. E ela me ameaçou pelo WhatsApp e eu juntei isso no processo, ela diz o seguinte, eu vou esperar sair o diário oficial, o dia que sair o diário oficial você vai ver quem eu sou. Só que daí ela começou a fazer umas postagens, mas ela não colocava meu nome. Só insinuava. Só insinuava, então como que eu poderia falar que era para mim. Aí começou o Décio Pompeu, o G7, começou a se encontrar com ela, fazerem fotos e mais uma moça que, inclusive, é uma... Eu não vou nem citar o nome, mas é uma pessoa problemática demais. E, né, está até presa domiciliarmente, etc. Se juntaram essas pessoas e começaram a investir para que ela me processasse. E só que ela não processava. Inclusive, ela fala num vídeo que eu juntei no processo também, ela fala para o Décio e para o Alex Bueno, ela diz o seguinte, vocês me induziram durante um ano todo para processar e eu não fiz. Porque ela falou isso depois que ela recebeu o meu processo. Porque quando ela começou com as indiretas e foi na sua página e apontou, aí não tinha mais dúvida que era para mim. Então, eu entrei com o processo cível pedindo uma reparação de dano e que ela retirasse aquela publicação, que é esse processo que o juiz hoje me deu como procedente, a causa é nossa, é ganha. Então, eu vou ser avisado. Você vai... Inclusive, o juiz coloca o link da sua publicação na sentença e diz que, além dos 30 mil, ela incorre em mil reais por dia caso ela não retire urgentemente da sua publicação o que ela publicou e mais, que ela tem que entrar nessa publicação e se retratar comigo. Então, é muito importante. E é importante eu falar também que eu vi que pessoas que querem o meu mal mesmo, como o G7, que eu não sei nem o que eu fiz para eles, mas eles querem porque querem o meu mal, postou que é, mas ainda está respondendo o criminal. Vamos deixar claro aqui, porque a população tem que ser alertada, ela não pode mais ser enganada por fake news de algumas mídias. O que que acontece? Eu ajuizei um processo cível. Esse processo cível, que é esse que tem a sentença positiva para mim, ele é natural, porque eu falei que ela estava me acusando de um crime, né, de peculato. Então, o que que o juiz fez? Intime-se o Ministério Público a apurar. Então, ou seja, o mesmo juiz que me deu a procedência, o ganho de causa, como diz a população, e disse que eu estou correta e condenou essa ex-funcionária, esse mesmo juiz pediu para verificar isso. Então, quer dizer, não tem como ter duas sentenças, porque se o juiz apurou, eles juntaram todas as provas que eles quiseram, assim como eu juntei. Qual prova diferente que pode existir no processo criminal? Não existe outra saída a não ser o processo criminal ser arquivado, porque não tem a mínima procedência, assim como não teve o processo cível. Eu não tenho dúvida, eu nunca tive dúvida que eu ganharia esses processos. Pois, as pessoas nas redes sociais, elas se tornam até inconsequentes, escrevem muitas bobagens. Eu mesmo estou processando uma pessoa que me chamou de funcionário fantasma. Ele falou, duvido você entrar na justiça. Eu entrei e você está fugindo do oficial de justiça. Você vai encontrar o seu dia também. Então, pode escrever o que quiser na rede social, mas aguenta a consequência. Exatamente. Muito bem. E é isso, né, Pedro? Aí a gente tem que alertar a população que não compartilhem enquanto não vê uma sentença, porque olha, quem compartilhou isso, agora vai sofrer processo, porque eu não vou deixar para lá, Pedro. Eu não vou deixar para lá, porque quando você não tem certeza da procedência de uma fala ou de uma publicação, qual é a melhor saída? Leia, guarde para você, mas não publique, não republique, porque você está causando um mal muito grande na vida da pessoa, que muitas vezes é inocente, como eu, né? Aliás, vereadora, quando ele me acusou, estávamos eu, a senhora... Eu lembro. E o vereador Edmilson Sossu. Eu até tirei uma foto com você e falei, vou tirar uma foto com o Fantasma, né? Porque é absurdo. Nós estávamos no evento do Sindicato de Servidores na Praça Getúlio Vargas. Exatamente isso. Então, não dá para aceitar isso. Não dá, não, mas eu entrei com o processo criminal. Imagina para a sua família ler que você é um funcionário fantasma. É, então. Eu entrei com o processo criminal e ele está fugindo do oficial de justiça, coisa feia, né? Triste, triste, triste. A internet não é uma terra sem lei. O que falamos na internet tem peso, é verdade, Gabriela Rodrigues. Tem peso e tem consequência, né? Aliás, o governo federal, vereadora, está pensando em regular as redes sociais. Eu sou a favor. Eu acho, por exemplo, que o perfil tem que ter CPF e RG. O meu perfil tem CPF e RG. Então, eu acredito que todos têm que ter. Essa coisa de você colocar lá perfil que você não tem foto, perfil que você não... Sabe? É muito triste, porque mancha. Tentam manchar a honra de quem tem honra, né? E é muito... É assim, é sofrido isso. Eu estou muito chateada. Eu me mantive firme esse tempo todo, porque eu sou realmente uma pessoa muito forte. Eu não tenho medo de nada, Pedro. Mas, quando a gente tem família, a gente se preocupa. Poxa, está manchando minha vida política, né? E assim. Mas agora, o que eu digo é... Eu acho que a verdade sempre prevalece, Pedro. Independente de qualquer coisa. Para quem quiser ver essa sentença, o juiz foi muito categórico. Ele fala, inclusive, da forma com que a testemunha se apresenta. Porque ela fala na gíria. Ela fala de umas formas meio... Então, ou seja... Inclusive, essa testemunha... Ela não teve uma postura, né? Ela não teve postura. Ela veio na vontade de mentir. O juiz não é bobo, né? E nós também, do lado de cá, na defesa, não somos também. Porque eu advogo há muito tempo. O doutor... Aliás, eu quero agradecer muito o doutor Medina. O doutor Cristiano Medina. Que foi o advogado. Junto com a doutora Beatriz. Que fizeram a audiência. Foram pessoas que me acolheram desde o primeiro minuto. Acreditaram em tudo que eu disse. E fizeram da melhor forma a minha defesa. E, olha... Tudo deu certo. Então, assim... Uma pessoa que esclarecerá muito bem. Caso o outro advogado vá na mídia. Eu acho que uma pessoa que deve esclarecer muito bem também. É o doutor Medina. Porque ele conhece do processo todo. Ele ficou, inclusive... Muito chateado. Ele acredita que eu tenho que processar todas as pessoas. Inclusive, que compartilharam. Tentando manchar a minha honra. E agora nós vamos analisar cada um desses perfis. Porque eu já fiz ata notarial de todos. E é isso, Pedro. As pessoas têm que entender que a internet não é terra de ninguém. Ela tem lei. E para quem vai buscar, alcança. Bom, viradora. Bola para frente. Bola para frente. Vamos falar. Achei que a sua área é mais saúde. Mas nós estamos recebendo muitas reclamações da educação. Da educação? Crianças sendo transferidas do bairro onde estudavam. Crianças sem transporte escolar. Professores sobrecarregados. E sala de aula com mais de 30 alunos. E mais. Fechando creche. Que tinha um excelente trabalho. E colocando creche de pessoas amigas. Exatamente. O que também eu não aceito, Pedro. Eu acredito, assim, piamente, piamente, que deve ser tomada uma providência o mais rápido possível. O Ministério Público tem que também verificar a situação que está acontecendo dentro da nossa cidade. Porque existem denúncias aí, inclusive de creches, absurdas. Então, assim, não dá para que a gente fique quieto. Quando chegar a denúncia de mim, você não tenha dúvida que eu vou formalizar. Eu subo na tribuna. Você sabe disso, porque você está sempre lá. Está todos os dias na Câmara. E você me vê na tribuna. Eu subo na tribuna. Eu falo a respeito do que tem que ser falado. E, se precisar, eu vou para o Ministério Público. Eu não aceito irregularidade. Eu acho que é até por isso que eu sofro um pouco, né? Vereadora, você sabe me dizer como é que ficou a Comissão de Educação na Câmara? Nossa, agora eu não lembro. Eu acho que ficou... Era o Lauri antes, né? Agora eu não lembro quem que ficou. Olha, eu não me recordo. Também não lembro. Mas, seja quem for os três vereadores, por favor, se manifestem. Muitas e muitas reclamações. Eu soube agora há pouco que o vereador Romeu de Santos perdeu a paciência ontem lá na Secretaria. Então, e ele é calmo. Ele é calmo. Até a página doida. Não, mas nesse assunto, ele é sempre calmo. Ele é da base. Ele é da base. Então, uma pessoa da base, perdendo a linha, você faz ideia como que está a situação. A falta de vaga é absurda. É absurda. É muita criança sendo transferida de escola para 10 quilômetros longe. E a mãe não tem a mínima condição de levar essa criança para a escola. E eles também não estão fornecendo o transporte público. Eu tenho ido na secretaria, eu tenho tentado conversar. Realmente, eu tenho uma dificuldade muito grande. O secretário não me atende de jeito nenhum. cansei de ligar, inclusive, a semana passada e retrasada para falar com ele sobre vagas. Ele não me atende. Deveria. É, mas atende mais a base. Mas é uma vereadora que tem que atender. Exatamente. Deixa eu ver antes, produção. Deixa eu ver o comentário anterior, por favor. Tenho três pacientes autistas de suporte. Três não estão indo para a escola, pois não tem AT. O que é AT? Atendimento? Não tem... Flávia Cavalcante. Explique melhor, Flávia. Entendi. O AT é não ter... Ah, não tem auxiliar técnico. Auxiliar na escola. Muito bom lembrar, porque eu recebi ontem uma denúncia também de uma criança que precisa muito da... A mãe, inclusive, é uma enfermeira do HMU. A criança precisa muito de estar na creche e a criança não está na escola, na creche não na escola, acho que está no terceiro ou quarto ano, não está na escola porque não tem... A diretora manda trazer a criança de volta porque não tem auxiliar técnico na sala de aula. E detalhe, a mãe precisa trabalhar e o pai precisa trabalhar. Como que faz? A situação é muito importante, é muito delicada. Muito. Pois é. Parabéns, vereadora, pelo bloco Banda Bicho na nossa cidade. Ah, lembrou. Está ajudando também, Ricardo? Não, na verdade, Pedro, eu acho... Não sei se eu já falei isso aqui, mas o projeto Banda Bicho é da minha autoria. Não sabia. No período... Eu sabia que era do... Não é do Kiko Magalhães? É, então, mas a vereadora que assinou esse projeto... Ah, projeto. É muito... Ah, é uma data oficial? É uma data oficial. Porque, assim, quando eu assumi como suplente do PP em 2016, foi quando eu fiz esse projeto para ser instituído a data... No calendário. No calendário de Guarulhos para o Banda Bicho. Até a Banda Bicho porque é um bloco de 1976, se não me falha a memória. Sim, do Recreativo. É, e começou através de famílias, né? Porque tem gente que fala, ah, mas é carnaval e julga de uma forma negativa. Não. Começou com famílias e trouxe muita alegria para a cidade, continua trazendo. E eu sou a autora do projeto que instituiu a data. Você acredita que nos anos 80 a gente saía lá do Recreativo, fantasiado de mulher? Tem foto sua. Não, ninguém tem, ninguém tem, não. Não, eu acho que eu já vi. Eu peguei todas. Ah, não? É, eu vou procurar. Tem foto. Mas tem foto suas, né? Mas nos anos 80 já sumiu. É, então, muito legal isso. É parte da história da nossa cidade. Era divertido. É. Continua, né? É que agora... Era um terror a hora que chegava, a hora que saía do Clube Recreativo, a hora que chegava na padaria Barão, era um terror, rapaz. Uma vez invadiram, roubaram todo o sorvete da padaria, acredita? Nossa! Verdade. Que vergonha. Comissão de Educação, Lauri Rocha, Carol Ribeiro e Jorginho Mota. Ô, Lupa Com... É o Paulinho Manso. Obrigado, Paulo. Lauri Rocha, Carol Ribeiro, conto com a Carol, conto com o Jorginho Mota, que é muito afeto à educação também, né? Imagina, o Jorginho Mota, tem várias crianças autistas aí. O senhor que é um vereador autista, tem várias crianças que estão sem atendimento na escola. Eu confio nesses três vereadores para que tenham uma posição firme em relação a essa crise na educação, né? No comentário da Jorginho Freitas, uma creche que não tem o direito auxiliar. Tenho seis alunos com necessidades especiais. Caramba! Olha, um professor, na minha cabeça, um professor lidar com 30 crianças já é uma responsabilidade, hein? Com crianças autistas especiais é mais ainda, gente. Por isso que está na legislação e é obrigatório ter o auxiliar técnico que está faltando de novo. E isso já foi pauta de discussões sérias minhas dentro da secretaria com a Fábia e com o secretário, que agora é o Alex Viterali, mas voltou a acontecer, né? E a gente precisa entender isso. Inclusive eu estou à disposição, aquelas mães que entenderem, que querem fazer uma comissão e que querem ser acompanhadas por essa vereadora na secretaria, eu estou à disposição e darei voz a vocês. Porque é isso, esse é o papel do vereador. E eu me pergunto, cadê o sindicato dos professores de Guarujos? Cadê o sindicato dos servidores municipais? Né? Vamos nos manifestar. Cadê a OB? Bom, a OB sumiu, né, vereador? Pedro, nem se fala. Eu vou aproveitar aqui o seu programa, que é um programa que tem muita audiência, e eu vou falar também da vergonha que aconteceu de novo no Conselho de Saúde Municipal da cidade. Foi hoje, né, a eleição? Foi hoje a eleição, às 14 horas. Houve denúncias muito sérias contra a presidente do Conselho, inclusive impugnaram a eleição por conta de votos lá que não poderiam existir e mesmo assim foram considerados. falaram, e pelo que eu vi, o Conselho tá muito, tá tendo um apoio muito grande da gestão, GUT, o secretário de Saúde apoiando firmemente a presidente do Conselho, que aliás se declarava como do PT e agora continua dizendo que é do PT, mas tá sendo muito apoiada, muito apoiada pelo doutor Ricardo Rui e por toda a gestão, tanto é que ganhou de novo a reeleição com, ganhou a reeleição com 31 votos, sendo da gestão e do usuário, então assim, eu vou começar a fazer umas fiscalizações um pouco mais acirradas, porque as contas da saúde precisam realmente ser vistas com muito carinho, não dá pra ser vista com aparelho, um aparelhamento do Conselho com a gestão GUT e eu vou estar em cima disso muito, mas muito em cima. Só pra você ter ideia, eu sou vereadora da cidade, eles querendo ou não querendo, a presidente do Conselho abriu a fala me vendo, ela não teve coragem de me dizer um bom dia, um boa tarde, um oi tudo bem, deselegante e detalhe, eu fui a primeira que assinou a lista, coloquei lá que eu sou vereadora, mas eu não fui sequer mencionada que tinha uma autoridade dentro do Conselho acompanhando essa eleição. E médicos lá também, que eu defendi muito, votaram também a favor, e a presidente do Conselho disse que é a favor da terceirização, num vídeo. Então se esses médicos que eu tanto defendi, agora defendem uma pessoa que é a favor da terceirização, eu também tenho que começar a repensar nisso, porque tem muita gente pedindo que eu seja a favor. O, produção, quem é que falou do CEMEG lá da Faria Lima? Tem pessoas que ficam ao sol. Por favor, doutora Márcia, poderia me indicar as condições do CEMEG da Avenida Faria Lima, sentido cocaia. É lacimável, começando pela faixada de cadeiras de espera dos passeios na calçada, no sol. Noêmia. Eu vou fazer essa fiscalização, Noêmia, pode ter certeza que sim. Ah, eu lembrei. Peraí, gente, esse prédio é horroroso, vamos falar a verdade. Agora que eu lembrei, ali na Faria Lima... É o Cantareira, né? O CEMEG Cantareira. Na Faria Lima, é um prédio horrível, gente. É um prédio ruim. Desculpe, alguém alugou lá pelo QI, quem indicou? Ele tem uma escada e tem um lugar que é meio que subi-sol. Uma escada íngreme. Eu fui lá uma vez. Eu fui bem atendido, mas que o prédio horrível é. É, não, os trabalhadores geralmente atendem bem, mas infelizmente a estrutura é péssima. Precisamos do quê? Estetoscópios. Estetoscópios, né? Nos consultórios, nos P.A.s todos quebrados, Louglas. Mas não tem nem estetoscópio? Para medir a pressão, aferir a pressão, né? Terrível, terrível. Obrigado, vereadora Marcia Tasquete. Parabéns pela sua vitória aí na Justiça Cível. Eu agradeço, Pedro, por ter me dado mais uma vez essa oportunidade. Agradeço a todos que sempre confiaram em mim. E essa é só uma das vitórias. Se Deus quiser, nós vamos ter vitórias em tudo. Porque quem não deve, não teme. E eu nunca me encolhi para esse tipo de coisa. E nunca me ajoelhei para dizer que eu temia esse processo. É muito triste passar por isso sem dever, mas estou de cabeça erguida e vou continuar, se Deus quiser. O Cássio Bolaro faz uma boa observação. Se os vereadores não são respeitados, imagine o cidadão. Verdade. Muito bem observado. Perfeito, perfeito, Cássio. Deixa eu falar na PMU, vão perguntando. Quem? Tem alguma resposta sobre a chuva dentro da PMU. Fiz um... Hoje? Não, hoje não, né? Foi anteontem. Anteontem. É, eu estive lá na mesma hora, realmente caiu dois blocos de gesso da emergência. Já fiz um requerimento cobrando a questão de obras, né? A Secretaria de Obras. Por quê? Já o ano passado aconteceu isso. Sim. Então, eles consertaram e não consertaram direito. Porque se tivessem consertado, não tinha acontecido em outro lugar. Porque agora não foi no mesmo lugar, foi no outro. É a empresa de calha, Verano. É, exatamente. É a empresa de calha. Quer dizer, o que essas empresas estão fazendo lá dentro? É a empresa, boa empresa de fachada. E eu vou continuar fiscalizando. Ainda que muitos aí estão tentando me parar, estão tentando me brecar. Mas eu já mandei o recado que eu não vou recolher, não vou tirar o pé. Vou continuar fazendo fiscalização. Ou trata a população com respeito ao dinheiro público da mesma forma. Ou essa vereadora vai entrar para dentro do HMU, para o Pimenta, da onde tiver que entrar e vai fiscalizar. Aliás, vou relatar aqui para a senhora, vereadora. O colega jornalista Valdir Carleto apareceu lá na sessão ontem, né? Quarta-feira. E ele me disse assim, por um lado, é bom que tenha a vereadora Márcia Dasquete, mas por um outro lado também seria bom que não precisasse fazer. Mas... Que não precisasse. Seria bom que não precisasse. Mas que bom que essa coisa faz. Eu queria só visitar. Eu queria só visitar. Fazer vídeo positivo. Eludiar, né? É. Inclusive, eu vou ter um vídeo positivo para fazer lá no HMU por esses dias. Acho que segunda-feira eu vou lá, amanhã acho que não vai dar. Mas eu exigi, fiz até vídeo e tudo, exigindo o ar-condicionado consertado. E pelo que me parece, o paciente, inclusive, acho que mandou para o meu gabinete virtual falando, olha, a vereadora acabou de sair daqui depois do vídeo, já vieram em consertar o ar-condicionado. Então, fiscalizar resolve, gente. É só denunciar que essa vereadora está aqui e vai para cima. Obrigado, vereadora Márcia Dasquete. Eu te agradeço do fundo do coração e principalmente pelo seu respeito comigo. Obrigado. Sabendo de todo o processo, você sempre teve respeito, você esperou sentença, você... Sabe, então, muito obrigada pelo respeito seu e da tua assessoria toda aqui. Obrigado. 18h54, produção.